Galera e Água aqui pra mais um vídeo de Minecraft E antes de começar o vídeo, galera, simbora pra hora do salve Canal do Davi, Lídia, Sil e Lívia Divert WRB Xtremer, Lara Nascimento, Vitinho Clash, Renan Lucas Santos, NH Guilherme Sena, King Games, K1 Gameplay, João Vitor, Marcos Barbosa, Flávio Santos, X-Studio Alexander Zimmer, Yasmin Oliveira, Agarad Gerson, MGK Gamer, Ellen Caroline, Lauriana Porto e William Games Galera, quer saber como dar um salve? Deixa o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos Não se esqueça de me seguir no Instagram que vai estar aqui embaixo E sem mais relações, bora pra hora do vídeo Ah, olha o Crony ali Ei, Crony, o que você tá fazendo, cabeçudo? Eu tô tentando colocar aqui o negócio certinho Ah, que negócio certinho? Caramba, meu Ah, ué, essa daqui é aquela... Isso daqui é aquela TV portátil que eu tinha comprado? É, aquela mesmo, que a gente viu o vídeo do Lick, do Herobrine Ah, e finalmente você aprendeu a mexer nela, hein? Caramba, hein, Crony? Nossa, eu demorei umas duas horas pra primeiro colocar esse negocinho aqui atrás Ligar tudo e também colocar no teclado Ah, você tá esperto, hein, cara? Pelo jeito você gostou Ih, e esse vídeo aí desse cachorrinho aí? Pois é, eu tava querendo muito o meu vídeo pra ver o que vai acontecer com esse cachorro e o bobinho contigo Ah, lembra a Meg? Olha lá a orelhinha dele Olha lá o Megane, ó a Megane Parece a Meg, só que a Megzinha é outra raça, né? Esse daí é um pug Esse aí é um cabeçudo Esse é um cabeçudo A Megzinha, ela é mais compridinha, parece uma salsichinha, a Meguinha Ah, e o que que tá faltando aqui, Crony? Ah, deixa eu ver, ó, tá tudo bem aqui com o vídeo Tá faltando lugar pra gente sentar, né? É, e o que que você quer que eu faça? E também uma pipoca Uma pipoca? E como é que eu vou fazer pipoca, Crony, se eu não tenho milho? Ah, é, eu comprei milho da venda do seu Jonathan, olha aqui A venda do seu Jonathan? Ah, e você deixa... Caramba, você comprou um caixote de milho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito milho? Rapaz, você vai fazer pipoca, hein? Não é não, Iago Isso aqui é pouco milho pra fazer pipoca, sabia? Por quê? Quer ver, ó, vou pegar isso daqui, ó A gente tem que colocar no forno micro-ondas Pra poder virar pipoca, você sabe, né? Eu sei, né? Mas você tem micro-ondas? Ai, meu Deus, é claro, né, Iago? E não é que ele tem um micro-ondas mesmo, galera? E funciona esse negócio aqui? É claro que funciona Você acha que eu vou ter um micro-ondas de enfeite? Ah, mas vai saber, gente, você é meio doido, né, mano? Vai que você tá achando que tá funcionando, né? Mas não tá, né? Vai que alguém te passou a perna e você não quer falar nada Vai saber Funciona assim Para de fazer esse tipo de coisa que você vê ele fica triste Se falasse pra ele, entendeu? Ah, funciona Então põe aí o milho aí que eu quero ver Ó, não xinga ele que ele fica triste, Iago Desde quando eu xingo o seu... Ó, e não é que ele colocou... Caramba, e não é que ele colocou o milho lá mesmo? Lá dentro, galera Agora, tem que dar o play, né? O start Você quer apertar o start? Ah, eu não Vai que esse negócio dá choque, mano Para de falar assim dele que ele não dá choque, não Ah, vai saber Você sabe que quando eu era pequeno Eu tomei um choque na geladeira da minha avó Que eu fiquei traumatizado Eu fico até em pé Nossa, eu fiquei tremendo Ai, avó, socorro Aí minha avó me deu um tapa e eu desgrudei É verdade, é verdade A geladeira da minha avó era meia doida, sabe? Tinha uns ferros assim, ó, pra fora É... Um negócio de abrir a janela Sabe o pegador? Era de ferro Aí eu tava com o pé descalço, né? Aí eu fui pegar pra abrir Aí eu fiquei grudado na porta E comecei a crer, tomar choque Aí coça, mano Devia ter filmado e postado no YouTube Aí depois disso Eu nunca mais aperto esses eletrodomésticos que tem ferro Eu, hein, vou tomar choque Ah, está com medo, né? Deixa comigo aqui que eu aperto e vai ficar uma pipoca muito boa, ó Tá, agora cadê o seu sofá pra gente montar lá? Pronto, tá ligado O sofá tá no baú Caramba, quanta coisa Tem refrigerante Tem biscoito Tem outro biscoito Tem um pote de biscoito Cara, você gosta de biscoito, hein? O biscoito é pra sobremesa, viu, cabiçudo? Tá, então eu vou montar aqui o sofá Vem cá, vem cá Coloca muito perto não, hein Senão faz mal pras vistas Vou colocar aqui, ó Aqui dá pra ver, aqui ficou bom Ó, no sofá Não, né? Faltou a metade do sofá, mano Pronto E agora, então pertinho aqui, ó Do teclado, qualquer coisinha A gente... Aqui, ó Aqui ficou muito boa essa visão Tá, agora o que você vai fazer com aquelas mesas lá? Ah, a gente tem que colocar um lugar pra colocar o balde de pipoca, né? Hum, é verdade Então, vamos pegar as mesas E vamos colocar cada um na ponta Porque eu vou ter o meu balde de pipoca E você vai ter o seu, viu? Eu não vou compartilhar pipoca com você, não Tá, também não vou compartilhar com você, não Porque você come tudo Ah, não como nada Ó, inclusive Eu fiquei de regime O dia todo Aliás, regime não Eu fiquei sem comer o dia todo E tô morrendo de fome Será que ficou pronta a pipoca lá? Pera, pera Que eu tô colocando aqui agora o refrigerante também, né? Porque pipoca tem sal E a gente tem que tomar alguma coisa também Ah, mas tira esse refrigerante daqui que tá atrapalhando o seu cabeçudo Deixa aqui atrás, ó Como é que você vai pegar, meu filho? Então põe aqui do lado aqui, ó Do lado do teclado Pronto, pronto Resolvido Agora vai lá pegar essa pipoca Apitou o cheirinho Hum, que cheirinho Nossa, que cheirinho Tá cheirando bem mesmo, mano Pronto, agora vamos colocar aqui Esse pote aqui de biscoito Põe aqui do lado da pipoquinha também, ó Você já pegou a sobremesa, Iago? Agora vamos distribuir biscoito aqui, ó Pronto Cheio de biscoito pra gente Ai, ai Caramba Essa pipoca tem queijo cheddar? É lógico, ela é temperada, né, Iago? Caramba, mano Ô, cadê Cadê o... Você só fez um? Ih, só tem um, velho A gente vai ter que comer pouquinho, pouquinho Ah, então faz o seguinte Põe o pote de biscoito ali, ó No seu, aqui, ó Ai, tá Ó, pera Vamos pegar Eu não vou comer biscoito, não Deixa ele aí mesmo Ah Tem mais biscoito ali, ó Pera aí que eu vou pegar esses biscoitos O que que sobrou, ó E vou pôr Está muito comilão Não tô, não Não tô, não Só se você tem esses negócios pra comer A gente vai comer, ó Pronto Olha aí Quanto biscoito, mano Pronto Crone Eu acho que tá tudo arrumado Ó, biscoito Refrigerante Pipoca com cheddar O sofá E mais biscoito Pronto Tá tudo certinho Eu acho que a gente agora pode dar play, né? Vai, vai Que eu tô querendo ver o que vai acontecer Então tá Deixa eu ver se eu tô no ângulo certo aqui, ó Pronto Dá play Aí, tô longe Dá play aí Ó Começou Começou Pera aí Será que eu tenho que... Você tá escutando? Tô escutando Tá alto Tá bom Ó Ó É um servidor Ó É um servidor Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó o cara brincando Brincando no... Na corte Ó Ó o cachorrinho Esse servidor você conhece, né? Eu conheço Parece o Hypixel Hum Ó o cachorrinho bonitinho Arrastando o dono dele Ó Ele se chama Pongo Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ele puxou o dono dele Ó Ó Ó Ó Ó Ah Ele tá vendo o pessoal fazendo... Faz... Jogando Ah Ele é espertinho Ó Ah Pegaram ele Fazendo carinho nele Que ele é fofinho É Ai Que bichinho bonitinho Ó Ficou bravo? Uh Qual é esse jogo? Esse é o de mímica? Terá? Ó Ah É o de completar bloco Ah Ó Ó Ó Ó Caramba Ó Ó Ó o Pongo Ó o Pongo Ele usou o Pongo pra ajudar Isso não vale? O Pongo tá gostando de ajudar Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Será que o Pongo vai ajudar ele? Olha ele se colocando o bloco Ó Ó Vai Pongo Olha o Pongo tá construindo Que bonitinho Enquanto o... Enquanto o cara tá caído O dono do Pongo tá caído, mano Vai Pongo Salva tudo, Pongão Vai Pongo, mano Eu confio A musiquinha é legal, hein A musiquinha é legal, mano Ó Ó Caramba Que que eles tão construindo tanto, mano Tá maluco Ó Esse minigame é difícil, cara Eu não tenho muito nome pra isso não É muito difícil o minigame Ó o tanto de bloco tem que pô Ó o tanto de bloco mesmo Ó isso Vai Pongo Eu confio no Pongo Enquanto... Ixi, já foi desclassificado Vai Ponguinho Vai, amigo Ó Vai rápido, Pongo Ó Mudou Mudou Eu tô achando que esse Pongo É muito curioso Ele foi até o servidor Ih, sem o dono Ó Lá Onde que... Ih, abandonaram o Ponguinho Ah Agora já era Ih Ó E agora E agora Será que tem continuação? Ah Eu queria ver se o Pongo ia ganhar Ah Eu queria ver se o Pongo ia ganhar também, mano Será que o Pongo... Ah Caramba Eu quero a continuação desse vídeo Será que o Pongo vai ganhar? Ah Eu não sei Mas eu acho que sim Que ele tava esperto Caramba, Crony Eu gostei muito desse vídeo Que cachorrinho curioso, cara Que legal, mano Pois é, velho Eu queria ter um Pongo pra mim Eu também queria ter um Pongo pra mim E vocês, galera Quem queria ter um Pongo pra vocês Já vai deixando o like E se vocês querem a continuação desse vídeo Ou vamos esperar pra continuação desse vídeo, né Ou se vocês querem mais vídeos assim Reagindo às animações do Minecraft Deixa o like e comenta em algo Nós queremos mais animação Junto com esse amigo seu Cabeçudo, seu Crony Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Falou, Cronyão E vamos procurar outro vídeo legal, mano Falou, galera Fui Fui